Subi, olha o kick-off aí! Chute alto, muito longo, touchback, sem chances de retorno aqui para o retornador do Moro Lacerda Dragons. Então os Rhinos vão... é, ótima! Olha o Renatinho com a bola, vai fazer mais um passe, é para o René, recepção! Grande barulho aqui para atrapalhar a defesa, opa, soltou a bola, soltou a bola, recuperou, fombo, 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 fombo! No primeiro turnover da partida, vamos ver agora aqui a primeira chamada ofensiva, o passe no meio, conectado! Conectado aqui o Catulo, snap feito e... Não! Não, não, nada feito, nada feito, a bola saiu pela lateral. Então o chute... A coincida dos Rhinos continua fazendo muito barulho aqui. O Randolph, o Tortorello conseguiu escapar bem! Grande avanço! Grande avanço aqui! Aqui já foi o Randolph, o time de Ribeirão Preto está apressando bastante o Randolph aqui, tentando fazer jogadas mais rápidas para a defesa não pensar. Renatinho já se desloca, olha o passe ali para o Tortorello! E ele já vai avançando e toma o Teco! É, na verdade já entrou o Marvin aqui. Está com essas bolas penduradas aí, que foi um passe ali no meio. Olha aqui, uma tentativa de jogada para o Ludibri. Ai, nossa, que leitura da equipe defensiva agora dos Rhinos! Tentou aqui uma movimentação... O snap! E passe lá do... Deu para o running back! E o Marvin avança e ele vai contando com os bloqueios e vai avançando! É a maior jogada ofensiva do mundo! Vamos tentar aí bater, tomou aplicamento com 250 pessoas assistindo. Uma corrida ali na lateral. É, grande conexão aqui, ó. Right Receiver, o Ceia! O número 80, que conseguiu... Olha o passe pelo meio, conectado! Será que chegou no Forcidão? Será que chegou no Forcidão? Ao seu lado, chamou, movimentação ali. Vai para o passe e passe completo! Passe completo, um passe rápido! Pelo meio ali, uma janela... É o maior rei da defesa, o que pode acabar custando, né? Olha o Tortoralo correndo pela esquerda, ele vai avançando. Opa, fúmulo! Fúmulo é vida aí! Touchdown, Rhino! Ou tentar mais uma conexão, vamos ver. E agora, parece que foi. Agora foi bom! Lá dentro, lá dentro, chute forte, chute no meio. Sete... É, vamos ver aqui o snap. Olha o passe. Conectado! Mais uma vez! Que lindo lance aqui! Ó, o Catulo tá jogando. Seu running back na sua esquerda. Tem motion pro lado direito. Ele vai ter que se deslocar, vai ter que passar em movimento. Ele vai correr com a bola? Ele vai correr sozinho? Ele vai tentar? E por aqui conseguiu, hein? Pela nossa visão aqui, conseguiu! Pela visão, se não conseguiu, vai... Uma situação aí que ele provavelmente vai passar a bola. Catulo, opa! E agora escapou. Agora ele tem que se virar. E o passe, mais uma vez, conectado! Ó! O Geraldine, posicionado no lado esquerdo, ele já abre a possibilidade de passe. Mas o passe vem e interceptação! Interceptação e vai retornando! E o Geraldine chega e faz o Té com mais a interceptação! Então tem mais um inimigo, além da defesa, o relógio. Agora foi uma tentativa de reverse. Vamos ver aqui o deslocamento do Klaus pra esquerda. E tá criado! Tem o motion, o número 83, deslocando pra direita. Olha o passe no meio. E completo! Completo o passe. Primeira tentativa de um lançamento pro Tyrande. Olha lá, passe. Olha o Jesus aí! Recebeu! E conta com os bloqueios! E vai avançar o Jesus! E cortou! E vai entrar na endzone! Touchdown! Rando! Olha o Jesus aí, menino! Olha o... F.A. brasileiro. Então aqui, 17 jardinhas de extra point. E feito! Tá lá dentro! 14x0 pra equipe dos Rhinos nesse terceiro quarto. Na sua primeira campanha... Subiu! Ah, não subiu não! Foi um chute reto aqui! Ele quer que o time retorne! Ele quer complicar a vida do recebedor! Olha lá o Heron! E ele conseguiu cortar! Ih, saiu caro! Ih, saiu caro! Olha o Heron aí! Olha o Heron! E ele vai avançando! E ele não para! E ele não para! Tem falta na jogada grande! Ataque do Dragons! Olha o Heron! Desenvolve essas tentativas! Agora na linha mais ou menos de 23 jardas! Olha lá a tentativa de corrida pelo meio! Ih, nada feito! Nada feito aqui! Ótimo trabalho defensivo da equipe! Tensão e tensão e tensão total aqui em Mora Lacerda! E o snap não foi bom! E o snap não foi bom! Mas olha lá! Nada feito! Nada feito! O passe incompleto! Aí! Rápio recheado aqui para a linha ofensiva e defensiva! E aqui uma tentativa de passe! E um passe! Incompleto! Completo! Interesse aí! Qualquer motivação dos Dragons para virar esse jogo! Mas agora aqui uma tentativa de corrida! Nada feita! Nada feita! Nada feita! Nada feita! Grande invasão da equipe de DL! O ataque sempre vem fazendo umas surpresinhas aí! E conseguindo bons resultados! Quando estão bem pressionados! Vamos ver aqui o trabalho! Queber com a bola! Veio a pressão! Ele escapa pela direita! Mas vai ser tacliado! Sacado! Sacado! Sacado aqui! Nada... É! Vamos ver aqui o snap! Formação em I! Running back posicionado atrás do QB! Ele vem para o passe! Passe conectado! Vai ser um avanço! Olha o Heron! Conseguiu escapar! Achou um gap! Grande jogada aqui! O doutor! Vai receber a bola! Olha o screen pass aí! E agora conectou! Vamos ver! E ele consegue avançar! Olha o Heron aí! O Heron está para jogo! É! Agora mais uma formação aqui! E shotgun! Snap vem! Olha o René com a bola! Não! É o shuffle pass! Oh meu Deus do céu! Eu não entendi nada que aconteceu agora! Eu não entendi nada! A high formation! Running back atrás do QB! Vamos ver qual que é a chamada da equipe de Ribeirão Preto! O running... Olha o QB! O passe no meio! O passe desequilibrado! Olha lá! Ele conseguiu! Pegar a bola! Olha a Heron! Essa aqui é decisiva! Ou entra na endzone! Ou a bola é dos Rhinos! Vamos ver agora o passe para a lateral! E nada feito! Turnover no downs! Mais uma vez! Escreve para receber as notificações! E vamos juntos nessa! Olha aqui a bola no running back! Ele conseguiu escapar do primeiro tackle! Mas não no segundo! Tem bola viva! Tem bola viva! E eu acho que tem bola viva! Mais agrupados no lado direito da equipe do Dragons! O Renatinho faz o play action! A bola para o René! E o René pegou! E ele vai avançar! E tenta quebrar os tackles! E consegue um bom avanço! E é touchdown! Vamos acordar! Ele levantou a mão! Vamos aguardar! Foi touchdown! Então aqui já está extra point em campo! O pessoal não levantou a mão! Agora sim! Agora sim! Então foi touchdown! E agora extra point convertido! Importantíssima! A defesa do Dragons aqui tentando forçar um famba! Uma corta descida! Então vamos aqui! Jogo corrido! Opa! O QB toca a bola ainda! E vai ser sacado! Defesa em campo! Vamos ver o snap! Ele vem! O Renatinho posiciona as pernas! Passe lateral! Completado! Olha o corte pelo meio! Ele consegue avanço ainda! É! O Eron está conseguindo avançar quando recebe a bola! A bola fazendo os Dragons! Não só no jogo! Mas no campeonato! Vamos lá! A tensão toda agora! Renatinho com a bola! A bola vem para o running back! Iiii! Nada feito! Nada feito! O Tortorello pegou aquela bola no handoff! E já recebeu o... Punch! Punch importante aqui também! Já posicionado o retornador lá atrás! O Punch vem bom! Vai pingar! Não deixou pingar! Eron pegou! Ele vai tentar escapar! Ele vai tentar escapar do primeiro teco! E conseguiu! Ele continua entrando! E foi tacliado na linha de 35 jardas! Ele tinha ali uma situação de quase um contra um ali! Na esquerda, dois na direita! Formação spread! Olha o passe lá no fundo! Olha o herói! Conseguiu a conexão! E ele avança! E ele vai avançando! O homem está on fire hoje! Dos Rhinos fazendo barulho com a Vuvuzela aqui para atrapalhar a equipe do Dragons! Snap feito! Olha o passe na endzone! Nada feito! Nada feito! Nada feito aqui nessa tentativa de quarta descida! Mais um... Guardando o resultado dos jogos de hoje! Vamos ver aqui o snap! A bola para o Jesus! E foi tacliado! Nada! Vamos ver aqui! Momentos de tensão em Ribeirão Preto! Renatinho com a bola! Ele fica no pocket! Faz o lançamento! E é recebido! Olha o herói! Ele vai se deslocar e atacliado na linha de 18 jardas! Vamos ver agora se tem tempo no relógio! Aqui o running back posicionado! Vê o snap! Olha o Renatinho! Segue no pocket! Pocket e interceptação! Interceptado! Interceptado o Renatinho! E o running back vai voltando! Ele vai retornar! E será que ele vai retornar para a touchdown? E ele vai retornar para a touchdown! Ele vai retornar para a touchdown! E sacramentar a vitória dos Rhinos em Ribeirão Preto! E assim termina! A interceptação na end... É, então aqui a gente teve uma falta na jogada! Eu acho que não foi consumado aqui o touchdown! Então aqui vai ser uma jogada adicional que vai ajoelhar! E agora sim! Placar finalizado o tempo esgotado! Vitória do Guarulhos Rhinos em Ribeirão Preto! Vitória do Guarulhos Rhinos em Ribeirão Preto!